Você conhece a história do garoto que vai para a igreja com a mãe? O pai na igreja fala a língua estranha, dá glória a Deus, sapateia, abraça a todo mundo. Paz de Cristo, aleluia! Amada irmã, glória! Querido pastor, aleluia! Aí o garoto de 5 anos olha para o pai e olha para a mãe. Aí ele puxa a barra da saia da mãe e diz assim, mamãe, não dá para a gente morar aqui na igreja não, papai aqui é tão bonzinho. Em casa é um capeta, em casa é um demônio, na igreja fala a língua estranha. A casa dele vive em guerra, mas na igreja ele quer ter paz. Obrigada. Obrigada.